Ainda falando sobre o dia das mulheres, aliás, semana das mulheres, não só o dia. Um tema que precisa ser cada vez mais debatido atualmente é a pobreza menstrual. É um termo até novo, recentemente usado, mas presta atenção, é uma realidade de muitas mulheres em situação de vulnerabilidade social, que elas não têm acesso a recursos de higiene pessoal, como absorventes, por exemplo. Para diminuir essa desigualdade, alunos do curso de enfermagem e técnico em enfermagem realizam uma campanha de arrecadação de absorventes. O trabalho é sensacional, a reportagem está aqui, pode balançar. A pobreza menstrual é uma realidade na vida de muitas mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade. Dados divulgados pelo movimento Girl Up revelam que no Brasil, uma em cada quatro mulheres não tem acesso a absorventes. Com a finalidade de garantir um pouco de dignidade a essas pessoas, o curso de graduação de enfermagem e técnico de enfermagem iniciaram uma campanha para arrecadar absorventes e coletores menstruais. É mais uma iniciativa da Universidade e da Escola Técnica em busca de melhoria da qualidade de vida das pessoas que estão aí em vulnerabilidade econômica, social, né? E é uma demanda que a Universidade e a Escola Técnica estão aí tentando ajudar. A ginecologista Marcela Laender acredita que essas iniciativas são essenciais para reduzir a desigualdade social. A gente viu que no Brasil hoje, 13% da população vive com R$ 246,00 por mês. Então, dá para entender que gastar R$ 30,00 por mês com absorvente, se você ganha R$ 246,00, é um supérfluo. Então, se você pode ir para a escola e ela vai te fornecer esse absorvente, se você chega num posto de saúde e esse absorvente está lá, é muito importante. Então, como hoje a gente ainda não consegue que o governo forneça, essas campanhas ajudam muito essas meninas, porque realmente é importante. O correto é realizar a troca do absorvente a cada três horas. Mas, nem sempre, a realidade das mulheres que vivem a precariedade menstrual permite essa troca com frequência. A ginecologista explica que essas práticas podem acarretar problemas para a saúde, como alergias e até infecções. Na saúde, se você sangra e você não tem como controlar esse sangramento, você não consegue usar um absorvente ou você tem acesso a um absorvente, precisa passar o dia inteiro com ele, você vai aumentar o risco de fazer uma alergia, de fazer irritação da pele, da mucosa, da vagina. Você pode favorecer as infecções urogenitais, como a cistite, a candidíase. É um impacto na qualidade de vida importante, realmente. Em Governador Valadares, as arrecadações de absorventes são realizadas em três pontos. Eteite, Escola Técnica da Univale, no bairro de Lourdes, Univale Campos 1, no bairro Vila Bretas e Univale Campos 2, bairro Universitários. Nosso pedido, a nossa convocação à comunidade é que contribua para que a gente melhore um pouquinho a qualidade de vida dessas mulheres que estão ao nosso entorno, ao nosso redor, e que muitas vezes nós não temos oportunidade de ajudar. Essa é uma boa hora de contribuir. A solidariedade, né? Um ato sensacional. Uma escola da rede privada de Governador Valadares realizou uma homenagem ao público com um banquete de ações solidárias. Vamos ver? Está aqui, pode balançar. No Dia Internacional da Mulher, uma escola particular de Governador Valadares homenageou as professoras, mães de alunos e funcionárias. Presentes, flores, um café especial, tudo para exaltar as mulheres. O Emanuel, de cinco anos, fez questão de dar as boas-vindas à professora Ellen com um abraço apertado. Eu fico muito feliz e agradecida de chegar para trabalhar e ser recebida com a linda homenagem, igual nós recebemos. É muito importante você trabalhar em um lugar que você se sente reconhecida, né? Nesse dia especial, receber essa homenagem foi muito bom. Além do cuidado com as crianças, a professora Ivonete contribui também para que elas cresçam conscientes do papel da mulher na sociedade. Um aprendizado que deve ser oferecido desde a infância. A educação, ela é fundamental. Quando uma criança já tem uma boa educação desde pequena, isso faz com que ela cresça diferente. Ela vai aprender a respeitar desde pequenininha. E o respeito ao próximo é fundamental. Nós temos muitas datas especiais que são muito importantes para nós, né? Como educação. E o Dia Internacional das Mulheres é uma dessas datas, né? Uma data muito especial, na qual nós temos a oportunidade de valorizarmos, né? De homenagearmos alguém tão importante no processo educacional, alguém tão especial para a família, né? Que são as mulheres. Então, nós nos sentimos privilegiados, nós nos sentimos honrados pela oportunidade de demonstrarmos carinho, demonstrarmos respeito, afeto pelas mulheres, né? Pelas nossas alunas, pelas nossas funcionárias, pelas mães. E isso é tudo feito com muito carinho, é tudo feito com muita dedicação, porque elas merecem muito mais. Na área de convivência da igreja tinha de tudo, cabeleireiros, massagistas, técnicos da saúde aferindo a pressão e, claro, muitos presentes, que elevaram a autoestima do público. Tô achando divino, muito bonito, sabe? Que todas as pessoas fizessem isso, alegrava muitos corações. Ah, foi muito bom, muito bom mesmo. Estou adorando. Nesta igreja do centro da cidade, além do tratamento estético, cerca de 100 mulheres receberam atendimento jurídico, psicológico e acompanhamento espiritual. Nosso trabalho, ele consiste em trazer beleza exterior, também interior, a beleza espiritual também. A gente tem trazido esse apoio para as mulheres. E temos o trabalho de auriculoterapia, massagem, podologia, o serviço de cabeleireiro, de manicure, atendimento jurídico, psicológico e, assim, atendendo ao pessoal que por aqui passasse no dia de hoje. Além das homenagens merecidas, o dia 8 de março é um convite à reflexão, de repensar atitudes, preconceitos e, acima de tudo, valorizar cada mulher que trabalha para uma sociedade melhor. Essa data é muito importante e não deveria ser comemorada só hoje, né? É uma pena, porque a mulher, ela exerce vários papéis na sociedade, como mãe, como funcionária, né? Trabalhando fora, como esposa. E seria muito importante se a gente tivesse o nosso reconhecimento. O Dia Internacional da Mulher, para mim, ele é um dia maravilhoso, ele é um dia incrível. Porque, assim, nós já somos especiais, claro, né? Mas com o dia separado somente para nós, isso faz com que todas as mulheres se sintam ainda mais especiais. A gente está vivendo um momento que o empoderamento da mulher, muito se fala nele, mas ainda se vê muitas mulheres de cabeça baixa, muitas mulheres que ainda se sentem menosprezadas. E aqui a gente vê que esse trabalho, a gente preparou esse cantinho aqui, elas se preparam, tiram a foto. Você vê que elas entram de uma forma e saem de outra. Desejo a todas as mulheres um feliz dia das mulheres e tudo de bom para todas minhas amigas e todas mulheres do Brasil. Ah, sensacional! Coloca aplauso aí, Gabigol, para a turma toda aí. Eu não tenho nenhuma dificuldade em cumprimentar nominalmente o povo da Escola Adventista por essa ação maravilhosa, né? Que banquete, né? Que coisa bonita de se ver. E também a turma da Igreja Metodista Central tem a honra de pertencer à Igreja Metodista, né? Apareceu ali a Leda Leal, apareceu o Pastor Laércio, tem o Pastor Marcão, quem mais apareceu? Apareceu um monte de gente amiga lá na reportagem. Parabéns pela iniciativa. Apareceu um monte de gente amiga.